Tu és aquilo que comes. Se queres perder peso ou não, ganhar mais energia para o teu dia-a-dia, prevenir doenças e melhorar a tua saúde, então tens que estar mais atento àquilo que comes. A tua vida depende daquilo que comes. Por vezes, quando não comes, sentes-te fraco porque o teu corpo deixou de ter energia. O Evangelho deste dia articula-se em torno do verbo comer, um gesto tão simples e tão vital, que Jesus o escolheu como símbolo do encontro com Deus. Por oito vezes, Jesus insiste no porquê comer a sua carne, para simplesmente viver, viver verdadeiramente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Sangue e carne são palavras que indicam a plena humanidade de Jesus. Jesus diz, Tomai a minha humanidade, alimentai-vos do meu modo de ser, como um bebê que ainda está no ventre da mãe se alimenta do seu sangue. Então, comer e beber Cristo significa tomá-lo como medida, fermento, energia. Só Jesus enche e preenche o nosso coração de luz e alegria. Só Ele mata a fome de vida, de amor e de paz. Tu és aquilo que comes. Se acolhemos, comemos pensamentos degradados, estes tornam-nos como eles. Se acolhemos, comemos pensamentos de evangelho, de beleza, estes transformar-nosão em guardiões da beleza e da ternura. Se comemos de Deus, da sua vida, dos seus sonhos, vamos-nos tornando morada de Deus. Por isso, não vamos à Eucaristia para dar algo a Deus, mas para receber dele o que realmente precisamos.